Ele é Deus Não acabou Espalharam por aqui Que já terminou E que era o teu fim É a igreja Mas não acabou Se enganou quem pensou Que a história afindou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensar Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero invadir Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim Que as evidências gritam Que é pra desistir Mas Deus está dizendo aí Existe vida aqui Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Aleluia Aleluia Jesus olha contigo nessa noite Ainda existe vida aqui Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensar em Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero invadir Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra alterar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim Que as evidências gritam Que é pra desistir Mas Deus está dizendo aí Desiste vida aqui Ainda tem vida aqui E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aqui Ainda tem vida Não acabou Aleluia Aleluia Meu Deus Ainda tem vida Não acabou Ainda tem jeito Não terminou Deixa eu chegar Meu Deus do céu Eu vou ressuscitar E vou mostrar Que ainda tem solução Acalma Descansa O teu coração Eu vou ressuscitar Eu vou ressuscitar Eu só tenho vida aqui É que a tua mão Vem lá no alto E declara que ainda tem vida No meio da tua família Ainda tem vida No teu casamento No teu casamento tem vida Tem restauração É que a tua mão Pra adorar nessa noite Ainda tem vida aqui O que eu vou fazer Eu nem garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aqui 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 Existe vida aqui